Atores galãs de novela também sofrem, é o caso do Kaique Brito em coma, Fernando Colunga e Cauã Herremonte humilhados, também vou falar do Daniel Carreira. Vamos começar falando do Kaique Brito, que olha, quando eu fiquei sabendo o que aconteceu com ele aí no Brasil, eu realmente achei que era o fim, eu falei, acho que ele não vai resistir não, pela maneira como estão escrevendo o acontecimento, até que eu vi lá um vídeo da Stephanie Brito, que é a irmã dele, e ela meio ali chorando, mas também agradecendo e se mostrando muito esperançosa, e aquela coisa, né, a fé faz milagre, parece que realmente essa vibe positiva está fazendo efeito, porque ele está estável e agora já até se fala de uma visível melhora clínica, pelo menos foi a última notícia que eu vi aqui. É, eu também acho que as orações, obviamente, muita gente deve estar orando por ele, muita gente gosta dele, tem uma certa memória afetiva, eu assim, o que eu vi dele, eu não vi muitas coisas do Kaique Brito, para falar a verdade, quando ele entrou em Chiquititas, eu acho que já tinha parado de assistir em Chiquititas, mas uma coisa que talvez vocês aí não saibam, é que Chocolate com Pimenta, aqui em Portugal, é a novela mais assistida do Valsicarrasco, com certeza, essa novela passou quatro vezes aqui no Brasil, toda vez que eu falo para algum português que eu tenho um canal de novela, a primeira coisa que eles dizem é, ah, você viu Chocolate com Pimenta? Então, o pessoal aqui em Portugal também está acompanhando isso, afinal de contas, o Kaique Brito esteve nessa novela, e foi protagonista de um dos capítulos mais, digamos assim, icônicos da novela, que foi quando se descobriu que a Bernadette, na verdade, era homem. Nossa, eu lembro que eu assisti esse capítulo, então sim, que aqui o pessoal também o conhece, provavelmente tem muita gente aí torcendo para melhorar dele, vamos torcer que sim. Bom, aí depois a gente vem para o Fernando Colunga, que Fernando Colunga, gente, vou dizer uma coisa para vocês, viu? Ele está fazendo agora uma novela chamada El Maleficio, deve estrear no início de janeiro por aí, uma história que tem uma coisa assim meio sobrenatural e tal, só que quando apareceram as primeiras imagens da novela, o povo caiu em cima, matando ele, dizendo que ele estava feito, estava acabado, essa foi a primeira foto que apareceu e o motivo das críticas, olha aí, para vocês verem. Nessa foto, eu sinceramente não vejo ele acabado, não. Agora, claro, o povo parece que quer que ele tenha a mesma cara que ele tinha quando fez lá o Carlos Daniel, da usurpadora, impossível. Acho que também acaba pegando um pouco esse cor de cabelo dele. Tem lá um jornalista lá no México, Alejandro Suniga, que ele estava comentando a repercussão dessa foto, e lá o assistente dele falou que lá no México esse penteado se chama mango chupado. O que é mango chupado, Zé? Em tradução, manga chupada. Chupe essa manga. É, realmente, você já cortou o seu cabelo assim? Ou cortou o cabelo do seu filho nesse estilo manga chupada? O problema dessa novela não vai ser a aparência física do Fernando Colunga, e sim porque as primeiras imagens que eu vi, sinceramente, a coisa aqui está pobre de marredecer. Até porque, olha só que notícia exclusiva, é, o Fernando Colunga foi contratado para essa novela para ganhar 150 mil dólares por mês. Eu acho que foi, assim, um dos maiores caixas pagos de todos os tempos. Se não foi de todos os tempos, quase. Porque a Televisa paga em pesos mexicanos, mas aqui agora está pagando em dólar porque o Fernando Colunga esteve lá na Telemundo. Inclusive, o que aconteceu com a novela do Fernando Colunga na Telemundo, que desapareceu, era El Conde, colocaram a do William Levy na frente. Será que teve aí um entreveiro entre o William Levy? Quer dizer, talvez o Fernando Colunga foi meio chateado, porque parece que deram a preferência para o William Levy, ou então estão segurando essa novela para poder competir, concorrer, justamente quando essa outra novela dele estrear, não sabemos. Você está ansioso aí? Vamos ver, nessa novela vai ser boa, se ele vai ter uma boa interpretação, como ele teve nesse ano passado. Uma boa interpretação na série El Secreto de la Familia Greco. Inclusive, concorreu como o melhor ator do ano na nossa premiação. Acompanhe a nossa premiação pelo Instagram, arroba Academia de Telenovelas. A categoria de melhor ator do ano, e os indicados são Eduardo Barajas, por El Último Rei, Fernando Colunga, por El Secreto de la Familia Greco, José Ron, por La Mujer del Diablo, Pablo Monteiro, por El Último Rei, e Sebastián Martínez, por Hasta Que La Plata Nos Separe. Para você ter noção, o cachê dele foi tão alto, que quiseram chamar o David Cepeda para fazer ali o papel de vilão da história. E o David Cepeda não ficou, porque não conseguiu chegar a um acordo financeiro. Isso também é uma notícia exclusiva minha. Não chegou a um acordo financeiro, porque, é claro, David já fez vários papéis de protagonistas. Então, agora ele não ia querer fazer um papel de coadjuvante para ganhar pouco. Aí acabaram chamando o Julian Hill, que aceitou. Eu não boto muita fé nessa novela, não só pelas imagens, mas também porque o produtor é o mesmo dela de Salmada, o mesmo que fez agora a Tierra de Esperança. Então, assim, os últimos trabalhos dele, realmente, assim, não dá para a gente ter grandes expectativas. Sem falar que, veja só, eles estavam lá precisando de uns figurantes para essa novela. e fizeram lá um pedido, né, um chamado, dizendo que precisava, olha só o anúncio, de três figurantes homens e três mulheres muito, muito, muito bonitos, com três muitos. E ainda botaram assim, especificando, é, perfil estrangeiro. O que quer dizer isso, Zé? O que quer dizer é que eles não querem gente com cara de mexicano, que é uma coisa que eu já fiz um vídeo só sobre isso, porque nas novelas da Televisa não tem atores com aspectos, assim, mexicanos, de verdade, indígenas. Porque, claro, lá quase todo mundo tem traços indígenas muito marcantes e você praticamente não vê. Quero dizer, tu achando que vai ser um produto meio pasteurizado? Não sei, estou voltando muita fé, não. Aí depois a gente vem para Cauã Raimonde. Olha, Cauã Raimonde, o Lobianco, lá da Sonia Abrão, deu uma nota dizendo que um diretor queria que ele regravasse algumas cenas, ele ficou o pé da vida, não queria regravar nada, até porque tinha cenas lá que ele não era o principal. Então, por exemplo, ele tinha que ficar lá horas esperando simplesmente para falar uma fala ou outra. Então ele se recusou. Aí começou a ter uma discussão muito forte com um dos diretores, ao ponto do diretor mandar ele baixar a bola porque ele se acha o máximo, Cauã Raimonde, isso aí mais ou menos no discurso do diretor, que ele se acha demais, porém, na verdade, ele já está com fama de pé frio, porque todo o trabalho que ele faz lá na Globo é fracassa. O único que foi assim um mega sucesso foi a Avenida Brasil, mas segundo esse diretor, provavelmente foi porque ele pegou carona lá na Adriana Esteves e também em todo o resto do elenco de Avenida Brasil, que era muito bom. É, de fato, a regra do jogo não foi um sucesso, depois um lugar ao sol que não fez sucesso, mas eu amei um lugar ao sol. Achei, na minha opinião, acho que é das interpretações do Cauã Raimonde a melhor. E agora ele está aí em terra e paixão e está bastante descontente. Aí, com essa discussão, ele chegou ao ponto de dizer que não vai fazer mais novelas na Globo, porque agora vai acabar o contrato dele, então ele não vai renovar, disse que está muito chateado. Eu sinceramente acho o seguinte, gente, qual é o trabalho que você não tem que engolir um sapo? Às vezes você tem que engolir um sapo, não todos, que você também não vai ser explorado. Mas, pombas, quem é que mais faz novela lá no Brasil? Provavelmente o clima lá nas gravações deve estar péssimo, péssimo. É muito chato, né, você trabalhar dessa maneira. Então, não sei, viu, Cauã Raimonde? Se eu fosse você, eu tentava fazer ali, sabe, contornar. Faz igual quando vai comer um cremojema, vai pelas beiradas assim, contorna a situação, para pelo menos sair mais ou menos bem, para você ser sempre chamado. Porque, claro, tem Netflix, tem várias, a Globo é a que mais produz. Então, não seria bom realmente sair batendo porta. Você já trabalhou a pulso? ir lá no trabalho, sem gostar de ninguém? É o que está acontecendo com Cauã Raimonde. E agora nós vamos para o Danilo Carreira. Aqui, veja só, Danilo Carreira fez essa novela com Angélique Boudier, Ele Amor Invencível, mas ele falou que seria a última novela, porque a mãe dele estava com câncer, ou seja, outro momento muito, muito difícil. Então, por isso, ele ia deixar as novelas por tempo indeterminado, e ia cuidar da mãe dele. Bom, ele realmente terminou a novela lá, foi cuidar da mãe dele no Chile, só que agora ele já apareceu com o tratado da Telemundo. E aí, ninguém entendeu nada. O Xande, ele não ia tirar um monte de tempo, quer dizer, não durou nem o quê? Uns cinco meses, essa aposentadoria dele, e já foi contratado pela Telemundo. Então, o que parece, ele não queria era renovar o contrato com a Televisa, mas talvez também não queria ter ali um estresse, né, de dizer não. Então, encerrou como se fosse cuidar da mãe, e realmente, ele parece que cuidou da mãe, a mãe realmente parece que estava doente, mas já melhorou. E aí, ele já voltou, mas já voltou agora com a Telemundo. Não sei se foi uma boa decisão, porque o último galã, que deixou uma exclusividade com a Televisa, assim, de fato, e que estava muito, assim, em cima do topo, era tipo o Cauã Reimond, da época, lá na Televisa, foi o Maurício Islas, que fez lá, Moreale, El Manancial, Preciosa, e o que aconteceu depois com o Maurício Islas? Ave Maria, assista aqui esse vídeo, olha, que eu vou deixar, para você saber. e se inscreva na bodega do canal, qualquer hora eu volto com mais notícias aqui. Também dê o like no vídeo, se não for cair o seu dedo, tá bom? E aquela coisa, gente, tem uma coisa em mente, se veio à terra, vai ter chateação, só nos resta realmente, apelar para Cristo, porque de resto, muita força aí para o Kaique Brito, estamos torcendo aqui pela sua melhora. Acabou o Marginal. Acabou o Marginal. Acabou o Marginal.